Estamos aqui no estádio, o Eric Jorge, filmando pra vocês os melhores momentos do segundo tempo. Chegamos aqui atrasado e o Nacional tá ganhando de 1 a 0 nesse momento. Fala aí, como é que é? Nacional 1 a 0? 1 a 0 Nacional, gol do Maranhão. Maranhão. E agora mais um lance aqui a favor do Nacional. Nacional 1 a 0 nesse momento, segundo tempo. O leirão bem na bola. O jogo é contra o Independiente de São José, região metropolitana de Curitiba. E agora mais um lance aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ah, tem que ganhar esse jogo, hein? Depois é fora. Depois é fora. Contra quem? Eu acho que é contra o... Nossa, fala a verdade pra você que eu esqueci outro time. Papel? É. Olha o gol, olha o gol. Vai, moleque! Você mata. Agora vai, pergunta. Goleiro. Próximo jogo é contra quem? Batel. Batel? Acertei. Acertou. Acertei. Cobrança de escanteio a favor do Independente. Todo mundo lá esperando, quer narrar, narra. Todo mundo esperando a bola que não veio. Atravessou o campo, foi para lá do lado direito. Lateral. O cara não faz o gol, hein? Tipo, ele é o goleiro, assim, ó. Ele fingiu que ia tocar nenhum, aí deu no... Lá no cantinho aqui, ó. Você acha que o ju... Você acha que o juiz errou na... Ah, ele errou? Na arbitragem, hein? A nosso favor, então? Aham. É, não é cirurgia. Bom, quando eu passo aqui... Não, cirurgia não, gata deu. Quando eu passo aqui, dói, ó. Claro. Goleirão na bola. Quero, quero. Lá, lá, lá. Maranhão partiu. Pênalti. 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 Gravado aqui pelo canal Farina. De lance no lance. De olho no lance. Equipe do... Chega. Equipe do Independente reclamando aí. Ei, você tá aí, pode sair. Não, 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 não. Você tá aí, pode sair. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. A luqfante doce. De slutera. Não, não. Não, 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 não. A luqfante doce. Fogo na roupa O goleiro pegou rapaz Os comentários do Vitor Hugo O goleiro foi muito feliz O nosso atacante jogou no centro Ele não pulou e pegou a bola Não sabemos se foi sorte Mas o importante é que o Nacional está ganhando De 1 a 0 E importante para o plantel do goleiro Nossa, até grave Caiu O cara estava lá no meio Já foi Já foi Já foi Já foi Sai, sai E aí, vem! Vamos! 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 Ah! Cara, eu não tiro! Eu não tiro! Na hora que eu vejo o cara só vai ter aqui, ó! Tu! Cara, então os aros derrubaram, daí errou, daí voltou pra ele. Na verdade, você viu, era o 9 que era pra pegar pra bater ali, e o outro foi lá e quis bater. Não, isso aí eu não sei. JP, batideira... Boa, Caio! Boa, Caio! Você viu o que? Sofreu o pena? Poe, poe! Tee, graça! Assim, nunca, não sei... Nossa, o cara tá com... Que ele... De... Que ele agora, mano? Que ele, quer, quer... Que ele, quer... Que ele foi lá... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Chovendo agora no estádio. O campo já estava pesado agora, imaginem. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Nacional no ataque aqui pelo lado esquerdo Lança importante da partida Jogou no meio, atenção Camisa 9, chutou Rebateu a defesa A bola agora é do Independente Que sai no ataque Desesperadamente tentando empate Jogo nervoso nesse momento da partida Jogo nervoso agora, né? Tá bom E o campo já estava pesado com essa chuva? Com essa chuva ainda, disse Só vai prevalecer quem é bom mesmo, né? É Jogo difícil Aham, jogo difícil Bola atrasada aqui pro goleiro Bora pelo lado direito nacional no ataque Ué, o que ele fez? Não entendi O que o nosso lateral fez ali? Nem eu não entendi Também não entendi Parece que ele jogou Parece que ele jogou a bola no mato O jogo está acabando aqui no estádio Eric Jorge Independente de São José no ataque Com muita chuva Campo pesado Nacional faz de tudo Pra evitar o gol de empate Um jogador do Nacional ali Estendido Caído ali no gramado Só pode ser no gramado Já que o campo é Feito de grama Chamado aqui o equipe médica Para socorro Três enfermeiros e tem um médico também O jogador do Nacional precisando de atendimento médico Lesão grave do jogador do NAC Necessitando também ser encaminhado ao hospital O jogador foi para o atendimento médico do hospital Previsão de termo de jogo Parece que quatro minutos Quatro minutos só já vai acabar Olha lá o juiz dando lá Vão ser os quatro minutos mais nervosos do Nacional até hoje É Campo pesado Campo pesado Chuva Chuva Muito E é isso aí Mas temos tudo pra chegar lá O time está bem postado em campo Somente a defesa Hoje está Volta 10 Defesa está boa Enquanto aguardamos o retorno da ambulância Vamos conversar aqui com o Gandula O senhor parece que é o Gandula mais Com maior idade Não vamos falar idoso né Porque o senhor não é idoso né Que idade você tem? Tenho meia três Meia três é quase idoso né Falta dois anos só Falta dois anos E daí Como é que está o jogo? Bom? Gostou do jogo? Nós era pra estar com o placar mais adiantado né Perdemos um pênalti né Mas perdemos um pênalti Mas tá bom né Conquistando três pontos Tá bom demais né E vocês foram tomar o que lá no estádio naquela hora? Não eu trago um refrigerante né Só refrigerante? Refrigerantinha né Queria tomar uma dose desse refrigerante Tem lá ainda não? Não, 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 não Acabou? Só refrigerante Dá um tchau aí Aqui gosto de falar Vai recomeçar o jogo aqui No estádio Eric e Jorge 1x0 nacional Faltam quatro minutos Estamos já nos acréscimos Bola no mato Que o jogo é de campeonato Nacional rebateu aí Mais um ataque do São José E agora o nacional todinho no ataque aqui Atenção Pelo lado direito foi interceptado pela zaga Recuperou A bola agora pelo lado direito aqui O lateral cruzou Rebateu Independente no ataque novamente Pelo lado direito Bola fora E aí E aí E aí E aí Aê! É macio aí! Tem um gato lá! Ó, que coisa! Vai esconder por quê? Também esconderia! Eles já roubaram o Nacional lá na casa deles? Foi mal roubar o Nacional de vocês! Manda aí mãe! Boa! Paca aí! Nacional com a bola, atenção! Apitou o quê? Não sei! Acho que impedimento! Não sei! Independente cobrando a falta no meio do campo! Isso! Deita aí! Dorme aí Tiago! Dorme aí! Isso! Nacional com ataque agora! Do lado esquerdo aqui! Cruzou pro lado direito! Virou o jogo! Olha só! Chutou! O goleiro respaldou! Acabou! 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 Nacional venceu aqui em Holândia! Pelo placar de 1 a 0! Eleacional! Porra! É a próxima! Equipe de enfermagem aqui! Compareceu! Os nossos agradecimentos aqui em nome do Independente e do Nacional! Aqui o nosso atacante, o Maranhão marcou o gol da vitória! Parabéns hein! Como é que foi o lance? O senhor cheguei atrasado? Ah! Peguei a bola né? O zagueiro vacilou! Aí ele deslizou, eu peguei a bola e levei! Aí eu coletei uma caída e eu bati no canto e fiz o gol! Foi um jogo muito duro né? Duro demais! Disputado no começo ao fim! Campo pesado! Campo pesado! É! Campo muito ruim também! E agora vamos embora tomar uma? Vamos! Agora pode? Agora pode! Uma feijoada? Feijoada! O que um jogador gosta de comer depois que sai de um jogo pesado desse? Dá uma lasanhazinha! Quem mais? Feijoada? Feijoada! E para beber? Ah! Para beber uma cervejinha cai bem né? O professor deixa? Ah! E para quem você manda essa vitória, esse gol? Agradeço a minha família que está no Maranhão, capital do Maranhão São Luís né? E agradeço a toda a minha equipe! Não! E eu falo namorada, esposa? Ah! Namorada também! Tem um namorado! Fala o nome aí! Denise o nome dela! Tem nenê também ou não? Hã? Não! Não! E se fosse lá no Maranhão você ia comer o que no almoço? Peixe! Peixe? Que tipo de peixe você gosta? Surubim pintado? É! Com farofa? Farofa também! E que mais? Arroz? Arroz? Feijão? Se vier atrás! E para beber lá o que seria? Até lá! Até lá! Ó! Deus abençoe viu Maranhão! Deus abençoe! Obrigado! Legal hein! Assiste lá no canal Farina! Youtube!